Deu a louca em uma loja aqui dos Estados Unidos. A Coz estava vendendo quase tudo com 85% de desconto e mais 50% de desconto extra em cima do preço final. Compramos muita coisa legal e no vídeo de hoje nós vamos mostrar tudo pra vocês. Então já dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem com a gente! Ai meu bolso, começa sim o vídeo de hoje. Eu tô maluco com esse tanto de compra, comprinha, promoção. Lá vem mais um vídeo de comprinhas aqui no canal pra vocês. Deu a louca, foi na produção, gente! Cada vídeo que faz eu fico mais descabelado, percebeu? Nunca vi essa produção gastar tanto! Será que é por isso que ele tá ficando descabelado? Mas gente, fala sério, é oportunidade, né? Não, foi legal. Essas promoções aqui, quem acompanha o canal há mais tempo sabe que acho que eu só vi na época da pandemia, quando reabriram as lojas. Porque olha, 85% mais 50% foi uma loucura essa promoção. Foi uma loucura! Essa loja Coz é uma loja de departamentos. Ela não é muito conhecida entre os brasileiros. Na verdade, a gente nem tem costume de comprar muito lá. Nem de entrar lá. Porque não tem os precinhos muito bons, não, gente. Mas ela resolveu fazer uma mega liquidação, que foi o evento aqui na cidade. Todo mundo correu pra lá, porque 85% de desconto, com mais 50 extra. É desconto. Em cima do preço final. Não, vocês vão ver daqui a pouco aqui. Eu vou deixar o vídeo também, pra quem não assistiu o vídeo aqui em cima, tá? Depois desse vídeo, corre lá pra ver como que tava. Vocês vão ver quanta coisa tinha. Não, não, não. Tava uma loucura. E a gente chegou no primeiro dia, loja vazia, não tava entendendo nada, né, Pathy? Foi muito legal. Produção. Quando viu os preços dos edredons, que ele já tava vendo o que eu tava falando, que precisava comprar. Tempo. Gente, olha, o homem saiu de lá com um monte de carrinho, comprou coisa até que não precisava. Não sei o que ele vai fazer com esse monte de coisa. Mas nós vamos mostrar pra vocês agora os detalhes, gente. Porque é coisa boa. A gente pagou muito barato. Muito barato em artigos de ótima qualidade, né, produção? Não, a cor só vende coisa... Qualidade superior, gente. É coisa muito boa, Pathy. É verdade. Vamos começar mostrando esse tênis? Vamos mostrar aqui. Vocês tão vendo esse tênizinho aqui, ó, da Converse. Gente, vou começar por ele. Legal. Olha isso, que gracinha este tênis. E olha, olha o precinho que já estava na promoção, marcando aqui, 45, não é isso, produção? 45 dólares. Ele era 75, baixou pra 45, e depois desse 45 teve mais 50, Pathy. Então quanto que saiu? 22,50, o tênis da Converse, sensacional. É, 22,50 dólares, gente. É, sensacional. Tchararará. Olha o bichão aí. Olha isso, se não é bonito. Ó. Gente, comenta aí quanto tá custando um tênis desse aí no Brasil. Pessoal, gente. Porque nas lojas de outlet aqui da marca, porque tem loja no outlet premium aqui de Orlando, dessa marca aqui, não é baratinho não, gente. Não é baratinho assim não. Deve ser uns 70, 80 dólares. Esse preço mesmo que tava de 75 na loja deles, e ó, 75 dá por 22,50, gente, é ridículo. Dá 110 reais aí no Brasil. O negócio era ter sorte e achar uma coisa que você gostasse. Que tivesse o seu número. Que tivesse o seu número, né? Por exemplo, eu não achei no meu número, mas esse aqui é o número da minha filha, então eu peguei pra ela. E produção, sabidinho, também achou um pra ele, né? Cadê o seu? Eu vou falar, eu não tava precisando, mas esse daqui vai ficar guardado aqui já, porque eu sou assim, vai acabando os tênis, eu substituo. É, sempre bom, é sempre bom ter um tênizinho reserva, né? Você bota um tênizinho bonito ainda da hora, né, de reserva, né? Olha isso, gente, dá uma olhada no tênis que a produção comprou. Botini, Botini, eu sei que é mais louco, eu sou fã de hoje, Botini, né? Quem é esse? O Botini, adoro ele. Eu também, sou fã. Já pensou se ele assiste um vídeo do canal? Você sabe que quando eu morava aí no Brasil, meu sonho era trabalhar nesse programa, eu nem lembro o nome, como era? Shoptime. No Shoptime, com Botini. Eu ficava assistindo esse homem, gente, mostrar roupa de cama. Eu tinha vontade de sair comprando tudo. Eu adorava o Botini, ele é muito legal. Será que eu ia dar certo? Hoje eu vou fazer um experimento aqui com vocês, vocês vão me falar se eu daria certo trabalhando lá. Nem sei se existe ainda esse programa, mas eu vou abrir os edredons que a gente comprou e vou esticar aqui na cama e vou tentar vender pra vocês. Será que eu consigo? Não entendi a proposta. Igualzinho, fazendo o programa. Este edredom, milhões de fios, vem com duas fronhas, ele é dos dois lados, nananã, nananã. Irversível. Irreversível. E aí deita na cama. Refrescante. Quem assistiu esse programa, comenta aí, gente. 40 minutos pra falar de um produto que você fala, nossa, eu preciso de um produto, porque ele faz tudo isso, né? E aí mostra meu tênis ali. Ó. Meu Adidas. A introdução, acho um tênis da Adidas. Era 75 o preço inicial dele. Ó, 75 dólares, daí ele baixou pra 44. 44,99. E aí tinha 50% de desconto? 22,50 pra arredondar de vez. 22 dólares. Dá quanto em reais? Se tiver 5, tava 5 esses dias, 5,30, não passa de 120 reais o tênis desse da Adidas. É, quanto será que tá um tênis desse aí no Brasil? Mostra aí, pessoal. Olha aqui. Tênisão Adidas, ó. Bonito, bichão. 120 reais, amor. É 120 reais, amor. Será, gente? É, pô. Se fizer por 6 no dólar, 22 e pouco, vai dar mais ou menos isso. Olha aqui, como tá escrito lá dentro. Deixa eu mostrar pra eles, que daí eles vão investigar lá, ó. Certinho essa marca. Depois vocês dão uma olhada aí, pra ver quanto custa um tênis desse aí no Brasil. E comenta, deixa aqui no comentário, é legal pra gente fazer essas comparações, né? Eu achei ele muito confortável, um soladão bonito. Gostei muito, hein? Foi um bom investimento? Não, isso foi. Esse aqui é um investimento que eu vou ter que comprar mesmo. É verdade, né, amor? E ele só gosta de pretinho básico, né? Você já vê. Imagina, né? Imagina que não, né? O que mais? Tem tanta coisa. O homem ficou louco. O homem ficou tão louco. Pega essa sacola aí do lado, que eu quero já mostrar isso. Vocês não estão entendendo o que a produção achou lá na loja. Olha isso, ó. Uma sacola, uma sacola enorme que ele chegou, cheio de Baby Yoda. Gente, eu sou apaixonada no Baby Yoda. Mas aí a produção foi demais, né? Produção enlouqueceu. Quando viu, saiu catando tudo. E aí, gente, eu vou falar pra vocês. Eu falei, pega logo. Isso aqui eu comprei uma mochila do Baby Yoda. Ainda queria trazer uma mochila do Baby Yoda. Tá com o cincão? Você ia com aquela mochila do Baby Yoda. Eu ia, eu não sei, mas eu ia. Ah, tá parecendo aqueles bichinhos do Toy Story que tinha... Não, tinha três cabecinhas. Um garra, um ZTzinho. É, um ZTzinho. Aí, ó. Vou tirar um sacolinho. Eu adoro tudo de criança, então não me critiquem. Gente, olha. O preço original dele era 25 dólares e 99. E aí, ele baixou... Pra 18 e 19. Pra 18 e 19, que são os 85%, Produção? Será que não deu? Deu menos. Varia muito. Tinha coisa com 50, 40, 85. Até 85. E aí, gente, com a metade do preço, saiu nem 10 dólares. 9,09. Pra ser exato o preço. Só que assim, quem acompanha o canal há mais tempo, já sabe que eu sou apaixonada pelo Baby Yoda. E eu tenho um, mas o meu é todo Animatrix, que fala. O meu é... O meu fala, o meu abre o olho. É o Baby Yoda Gurbinho. É. A gente tá dormindo à noite, o bicho começa lá. A força está com você. E aí, eu falei, eita, o que esse boneco tá falando aqui no quarto? Esse aqui, esse aqui não fala nem nada, gente. Mas ele é lindo. A cabeça dele é toda de silicone. É o material, né? O material bom. Então, é de silicone. É a coisa mais linda. Ele é lindo, gente. E aqui, ó. O corpinho dele. Aí, a mãozinha dele aqui. Coisa linda, ó. Não. Tá chegando aí, energia positiva. Que a força esteja com você. O que que nós vamos fazer com esse Baby Yoda? Eu precisava, né? Não sei pra quê. Eu vou decidir ainda. Esse Baby Yoda vai participar de alguma coisa, entendeu? Não sei, gente. Não sei quem vai ganhar esse Baby Yoda, hã? Não sei se vai ter sorteio. Não sei o que que vai ser. Quem vai ganhar Baby Yoda? Mas alguma coisa vamos fazer com ele. Porque ele é muito bonitinho. A gente comprou pensando em fazer alguma coisa legal. Com certeza. Né, Paty? Ou eu vou guardar tudo pra mim, meus filhinhos Yoda. Obrigada. Vai pegando. Eu vou guardando. Vai pegando. Vai vendo. Vai vendo. Que no meio de coisa. Todas as utilidades dessas coisas. No meio de coisa que a gente precisa. Em toda promoção é assim, gente. Difícil se controlar. Também quero saber a opinião de vocês. Se é só aqui em casa que acontece isso. Ou se acontece aí na casa de vocês também. Porque a gente fala assim. Vamos lá correndo. Quando a gente ficou sabendo da promoção. Vamos lá que a gente tá precisando de edredom. A gente vai pegar só edredom. Foi o foco. Aí chega lá e começa a ver sapato. Vê o tênis. Aí vê o Yoda. Aí vê mochila. Aí vê não sei o que. Mas acaba comprando até o que não precisa. Mas com esses preços não dá, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Não dá pra ficar sem liberar o cartão. Não, não dá. Pega mais coisas. Então eu tô gostando tanto dessa fase de gastador de produção. Já acabou. Ah, já acabou? Já acabou. Agora acabou. Agora tem que pagar a conta. Não acredito. É, mas vai dar pra fazer vários videozinhos de compinhas. porque rolou comprinha. Rolou comprinha. Rolou comprinha aqui nessa casa. Olha. Rolou comprinha. E não foi só isso não, galerinha. Tem mais aqui pra vocês. Mais coco. Olha isso. Produção. Comprou mochila. Esse foi achado. Vans. Você vai pra escola ou produção? Eu não sei. A Amanda nem viu, né? A verdade, a Amanda nem viu. Nem mostrando pra Amanda ainda. A Vans, parecei de Fórmula 1. Achei linda ela. É linda mesmo. Porque a Vans não é barato. Qualquer coisa da Vans aqui é mais de 50, não, né? Tem o preço aí, amor, atrás? Tem o preço original dessa mochila da Vans, ó. 55 dólares, tá? Tá desfocando, amor. Chega pra trás. Opa. Aí. 55 dólares. Que seria lá na loja. Daí eles já baixaram 50%, né? Baixaram pra 27... 27,50. Daí, não satisfeito, a gente tinha mais 50% ainda. Então saiu por 13,25. É, 13,75. 13 dólares e 75. Com a mochila da Vans. Isso aqui não é barato, gente. Não é barato. Não é barato. E aí, né, gente? Pô, meu amigo, eu sou um cara que tem várias costas, né? Eu tava comprando uma só pra aqui. Pra não perder oportunidade, compra mais uma. Olha que linda essa cor. É linda, amor. Essa é pra gente levar no parque, né? Essa aqui é linda, só pra fazer. Porque a gente gosta de levar no parque água, os lanchinhos, as coisas, né? É a nossa tavela. Vamos trocar por essa. Ó, que lindona. Mesma coisa, né? De 55... Por 13,75. Isso, por 27,50. Que com mais 50, é 13,75. Foi boa. Foi boa a compra essa aí. Esse homem tá... Tô gostando. Botchini, Botchini, me manda um abraço se você conhece ele. Tem que me mandar um abraço pra mim. Quem conhece esse homem, gente? Fala aí que eu sou fã dele. Manda um abraço pra ele. Esse eu vou mostrar. Agora... Esse pra mim foi... Você precisa disso, amor? Você precisava? Olha, eu não precisava, mas já tenho certeza que vou usar muito, gente. Quem viu o vídeo lá, viu? Com as suas câmeras, ó. De 4K, a prova d'água. Aquelas... Não é a GoPro, tá? Mas ela é uma... Da National Geographic, da linha deles, que fazem filmagem de prova d'água, os negócios. Tem a caixinha de prova d'água, tudo. Fama, né? Com a 4K, com tudo. Com tudo da Petrich pra colocar no capacete. No equipamento, né? Muito legal. Vem com tudo isso aí. Vem com tudo aqui dentro. Eu já olhei, já. Já gostei, amor. O preço normal dela e no site deles também, ó. 170 dólares. Na hora que eu vi isso, eu falei, cara, eu acho que... É porque tava muito pequenininho dentro do troço fechado. Acho que ninguém tava passando. Ninguém percebeu. Num armário, né? De eletrônico. Porque, gente, já tava barato, tá? De 170... De 170 por 34. Tava com 80% de desconto. Tá marcando aqui, ó. Dá pra ver, gente? Aqui, ó. 80% de desconto. Aí o preço caiu pra esse, hein? Daí com mais os... 50%. 50% saiu por 17 cada câmera dessa. Falei, não, não. Ah, sério, gente. Não, não dá. Eu vou levar, Paty. Não quero saber. E a mulher ainda falou, se não funcionar, pode trocar depois. Falei, pode? Na promoção, ela pode. Muito legal esse aqui pra andar, né? É, não. Se atumar os parques. Será que eles deixam? Aí, ó. Pra fazer trilha, pra andar nos parques. Lógico que pode. Muito legal. Comer duas. Gente... Gente, sai por 10% do preço, gente. Isso é por 17 dólares. É um negócio... Ela é bonitinha. Depois comenta aí, gente, se tem essa... Essa marca, de repente... Tem isso aqui lá no Brasil. Lá na Amazon, lá do Brasil. Não sei. Eu nunca vi dessa câmera. Não sei, ó. Mas eu vi e era pequenininha. Eu vou colocar, eu vou usar. Depois eu vou fazer vídeo e mostrar pra vocês. Ah, e ele comprou duas. Porque ele não se conformou. Não, só tinha duas. Se tivesse cinco, eu ia comprar cinco também. Você ia comprar cinco, amor. Eu ia, daí dava de presente pros meus amigos. E como você comprou duas, você vai dar de presente? Não, eu vou usar as duas. Eu já tenho todo um projeto na minha cabeça. Se ouve, atravessa o rio, hein, gente? Tá vendo? Poxa, não é assim, não. Diz que ia dar pra os abintos. Eu abri a carteira, eu tenho 10 presentes esse dia atrás aí. A seguidora. É verdade. Teve muito presente. Não lembro de fora, não. Deu um monte de presente pra galera. Gente, teve uma... Olha, foi um festival de presente que a gente sorteou lá no Instagram. Quando fez 100 mil o canal, né? Se vocês não seguem o Instagram do Viajar Muda Tudo, corre lá. Vou deixar aqui, ó. Lá a gente mostra o nosso dia a dia, né? Faz as gracinhas, né? Mostra tanta coisa lá, gente. Mostra promoções também, entendeu? Então, vão lá seguir o Instagram, porque vira e mexe a gente faz uma gracinha por lá. Que é mais fácil fazer sorteio lá do que aqui, né? Pode ter certeza que a gente tem alguma coisa lá. Entra lá que vocês não vão perder. Gente. Tem que ter mais. E aí, começou o festival de roupa de cama. Na verdade, foi o primeiro lugar que eu achei bonitona lá. Olha lá no vídeo. Produção, enquanto tava pra um lado, eu já peguei o carrinho e fui pro outro. Porque eu fui lá pra ver isso, né? E aí, gente, como o inverno tá acabando aqui, né? Tá friozinho ainda, mas já não tá como antes, né? Como mês de novembro. Na verdade, a gente tá no meio do inverno, mas não tá tão frio. O frio já tá indo embora. Então, eles fizeram, resolveram fazer um queima lá nos edredons, que são mais quentes, entendeu? Na verdade, eu queria um que não fosse tão quente. Achei só um. Pra vocês verem que o negócio lá, a produção falou pra vocês que a loja tava vazia. Mas, com certeza, alguém que chegou lá já pegou. Isso absoluto. Entendeu? Porque tava muito barato. Não, tava de grato. Você não podia mostrar esse pra eu deixar isso por último? Que eu pego a câmera e filme? Não, eu vou mostrar tudo que eu comprei. Aí, depois eu vou abrir. Vamos abrir pra mostrar. E vou colocar na cama pra vocês verem. Vocês ficam ligados aí até o final do vídeo. Ó. Esse aqui é um edredom, que ele não é de frio, não. Esse aqui é normal. O tamanho dele é um tamanho king size, tá? A marca é essa daqui, ó. Com a UGG, tá? Você já conhece a UGG, né? Que tem aqueles sapatinhos de frio, tudo, né? Aquelas botinhas. O preço normal desse edredom tá aqui, amor. Era 180 dólares. Aqui, ó. 180 dólares. Dá pra ver, gente? Deixa eu falar pra eles. E ele estava com 50% de desconto. Foi pra 90, tá aqui. Pra 90 dólares. E tinha mais 50 em cima, que saiu por 45 dólares. Tá? King size. Quanto tá custando um edredom king size aí de uma marca boa? Não, é a qualidade do bicho. É, agora, depois eu vou abrir e vou mostrar pra vocês. Esse que é a graça do vídeo. Nós vamos abrir, tá bom? Muito legal, né? Aí... Puxa pra dois. Vai colocando aqui. Vai colocando aqui no chão. Tá bom. Aí, gente, achei um outro. Muito lindo. Por sinal, muito lindo. Vamos, produção? Vamos me ajudar. Olha que coisa mais linda este daqui. Este daqui, gente, já é mais quentinho pra um inverno mesmo. É como se fosse um... É um edredom, mas ele parece uma cobertinha cheia de pelinho. Eu vou abrir ele pra vocês verem, tá? O preço normal desse edredom, ele é um tamanho queen, tá? O preço dele é 220 dólares. De 220 dólares, estava por 110, e aí tinha... Daí eles baixaram de novo. Baixaram, colocaram 70% de desconto, foi pra 66, e de 66 com 50%. 33 dólares é... Como que eu ia deixar, gente? Não, isso aí, até tem sem marca, não. Guarda pro inverno do ano que vem. Gente, aqui, se você fizer uma conversão, 220 dólares, que se o dólar tiver só 5, que não tata mais, né, provavelmente, dá 1.100 reais. 33 dólares, vezes 5, não dá nem 160 reais um edredom de marca da UGG. Não sei quanto tá custando um edredom bom assim aí, tá, gente? Eu quero bastante comentário, porque realmente ele é de... Aqui, ó, tô vendo no pacote, eu não abri ainda. Parece que ele é uma qualidade muito boa. A marca é essa aqui, da UGG, ó, vocês pesquisem aí, não sei se tem, e a gente vai abrir, eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Coisa sensacional, muito bom. Põe aí, Pat, isso daí pra não fugir. E agora esse é o nosso, né? Aham, essa é uma cobertinha, um edredom coberta, tamanho king size, ó, esse aqui já é pra nossa cama, que é maior, tá? O preço normal dele, 250 dólares, aqui. 250 dólares. Tá vendo? Essa etiquetinha amarela aí. De 250, deixa eu ver aqui, amor, quanto que tava aqui, ó. Eles tava com... Eles colocaram 70% de desconto e tava por 75. Desses 75... Mais 50. Mais 50 em cima. 37,50. 37 dólares e 50. Gente, 250 dólares, gente, é... Calcula aí, pode fazer a conversão pro real, que eu acho que assim mesmo vale muito a pena. Não, é ridículo. É... Então, vocês entenderam como que é a promoção que eles fazem? Então, eles colocam até 70, até 85% de desconto. Neste caso, colocaram 70 na peça, que deu esses 75 dólares. Aí, você pega esse preço final e ele acrescenta mais 50%, gente. É igual a Kit Spade. A Kit Spade, lá, tem 70 mais 20 nas bolsas em promoção. Então, essa bolsa é 500 dólares, vai pra 150, daí em cima de 150 dá mais 20. É isso aí. Ela sai por 120 no final. Legal, né? É isso aí. É isso aí. 120, acho que você fez errado, hein? Não, 500 tira 70. Aham. Fica 150. Aham. Dei 150, tira 20, 120. É isso aí, gente. Ó a produção, tá? Tá. Aí eu sou bom no trem. Tá, então foi isso aí. Aí nós compramos. O que é isso aí que você comprou? Um cobre leito. Não lembrava. Achei lindo, ó. Tamanho queen. Esse aqui é um cobre leito, gente. Esse aqui eu gostei bastante. É reversível, né? Cada lado de uma corzinha. Uhum. Eu gostei muito. Esse meu valorzinho é R$109,99. Olha aqui, ó. Dá pra ver ali, ó. R$109,99. Depois ele saiu por... Tava R$38,47. Saiu por R$19,00. 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 E aqui tá escrito, ó, gente. Sabe que legal? Eu tenho certeza que vocês gostam de ver esse aqui, ó. 100% algodão, tá? 100% algodão. Tão vendo que bacia gostoso, né? Aham, ó. Muito legal, hein, gente? Barato ou não é? É loucura demais, gente. Loucura demais. E por último... Esse aí achou uma graça. Que você pegou. Eu nem tinha visto você pegar isso aí. Peguei esse cobertorzinho. Ó. Esse aqui é bem fininho. Tá vendo? Ele é cinza desse lado. E aqui desse lado ele é... Parece um hobby. Chega aqui. Não é aqueles hobbies. Mas ele é um tamanho grande. Pelo menos aqui fala. Pra gente poder assistir... Não, não é grande. É de solteiro. Pra assistir filme quando tá no sofá. Porque aqui vocês sabem que nos Estados Unidos, todas as casas têm ar-condicionado central. Essas coisas boas. E aí, o que que acontece, gente? Produção é o calorento. Ele sempre quer deixar a casa igual um polo norte. E eu sou a friorenta. Ando direto de roupão aqui, bem quente. E aí eu vou assistir TV, qualquer coisa. Eu tô sempre com essas cobertinhas aqui. Porque o Bonito sente um calor que eu não sei da onde. Vai, vai logo lá. Quanto que tá isso aí? Paz, bebê. Esse aqui foi muito barato. Olha isso, gente. Ele custava 50 dólares. 49,99. O preço do Baby Yoda ficou... Aí, colocaram 60% em cima. Que foi pra 19,99. Dezão. 10 dólares com 50%. Só tinha esse. Só ia trazer mais, né, amor? 10 dólares, gente. 10 dólares. O negócio não paga nem, amor. Agora vamos abrir? Que eu tô louca pra abrir. Não, Maria. Vamos lá. Eu não abri até hoje, gente. Só esperando pra mostrar pra vocês. Então, se você já chegou até aqui e gosta desse tipo de vídeo, vai dando logo aí um tapinho no like. Esbofeteia esse like. Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito, gente. Tá fazendo o que pra fazer... Esperando o que pra vir fazer parte da família viajar, mudar tudo, hã? É de graça. Não cobra nada. É só clicar o botãozinho, puk, e dar um likezinho assim, ó, puk. Fica por dentro de tudo que acontece aqui nos Estados Unidos. Vamos lá? Vamos fazer parte da nossa família? Então, vamos lá. Cadê a tesoura, produção? Vamos, produção. Mostra pra eles a nota. Verdade. Porque é assim, né, gente? Como que é ter um ditado que fala, gente, mata cobra e mostra o pau. Ó, a nota inteira aqui, ó. Compramos ao total, deu quanto? 16 itens, tá? Ó, 16 itens aqui na nota da coisa. Ó, o preço final, olha aqui, Paty. Se você chegar muito perto, ele vai... Esse deu aí pra ver. Ele vai... Olha lá, peraí, peraí. 308 dólares, gente. Peraí, aqui, pronto. É, 308 dólares. Esse é o preço que a gente pagou. Agora, o mais legal é esse daqui. Olha quanto que foi, que eles põem no final. Eles mostram o preço que você pagaria sem o desconto. É, quanto que você economizou nessa conta. Eles já dão direto automático. Olha aqui, ó. A gente economizou, gente, 1.254 dólares. Ele economizou. Então, essa conta era pra dar 1.562. É uma loucura. Pensou? Eu não paguei. Eu comprei produtos de 1.500, mais de 1.500 dólares e paguei 300 só. Não é uma loucura, Paty? Ó, total salvados. Ainda ganhei um rewards ainda. Me deram 14 dólares aqui de brinde. Você acredita? Nós economizamos 1.254. É isso aí. Puxa vida, amor. Você tá gastador, hein, meu? Não, eu economizei isso. Aqui, ó. E aí me deram ainda aqui, ó. Me deram um reward pra gente gastar depois ainda de 14 dólares ainda. Mas vão tá lá. Não perde essa nota. Não, não. 14 dólares. Bom demais, gente. Deixa eu pegar a tesoura ali e vou te mostrar pra vocês agora como é que ficou esses edredons. Vou abrir e mostrar tudo pra vocês. Vamos lá? Vamos começar colocando esse cobre-leito tamanho Queen na cama. Vamos ver como é que ele fica, gente. Tô curiosa pra saber. Como é que ele tira isso daqui, ó. Esse lado. Aqui. Que legal. Vem com velcro. Muito legal. Gente do céu. Será que é bom? Ai, que delícia. 100% algodão. Super macio. Ó. Vou esticar aqui pra vocês e vou mostrar como é que ele vira e como é que ele fica do outro lado. Fala sério. Ele é grande produção. Olha isso. Pegar aqui. Tá vendo que gostoso? Ó. Bonito, hein, Paty? Uhum. E olha o outro lado, gente. Desse lado é verdinho. Gostei bastante. E o outro lado é desse jeito aqui, ó. Mostra aqui. Ele é branco, tá? Com os detalhes verdes. Bem umas pontinhas. Parece umas pintinhas. Gostei muito, muito, muito desse cobre-leiton. Qualidade boa, hein, Paty? A Amanda vai gostar. Sensacional. Agora eu vou abrir esse edredom tamanho king size. Ó. Vamos ver como é que ele fica aqui. Cadê? Cadê? Tá achando no Shoptime, né? Tô. Mas eu tenho que... Eu não me lembro como que as mulheres... Gente, elas falavam assim... Dizem que olha a maciez deste tecido, gente. Olha. São 833 mil fios. São 800 milhões de fios. Acabamento egípcio. Você merece ter um edredom desse aí na casa de vocês. Dá até dó de sair de dentro, hein, amor? Não gosta nunca mais aí. Agora eu vou falar a verdade, gente. Pensa num negócio gostoso, produção. Quero ver, eu tô curioso. Macio. Macio. Olha isso. Tá de brincadeira? Uhum. Olha isso, parece... Ai, tô com a palavra na minha boca. Parece de... Muito gostoso. Gostoso. Aham. Olha que lindo. Uma vez, estica aí, estica aí nessa beiradinha. Vou pegar aqui, vou ajudar, vou ajudar. Aqui é câmera maker. Olha que lindo. Faz assim, faz assim, bem bonito. E ainda vem com a capa, ó. Nossa, e é grande, né, Paty? Olha lá, a capa do travesseiro. Tá vendo? Duas fronhas, que é a capinha do travesseiro. Ó. Bonito, hein, Paty? Eu vou falar pra você, produção, que a gente vai dormir gostoso aqui com esse edredom. Muito gostoso. Foi ótimo essa compra aqui, hein? Caraca, que coisa de qualidade, né, Paty? Quanto que saiu esse? Ah, vou confirmar, mas eu acho que foi 40 e pouco. 45 dólares, né, Paty? 45 dólares. Patrícia, a qualidade. Sei que tecido é esse. Eu não sei o que é isso. É muito gostoso. Maravilhoso. Parece uma malha fria, né? Esse tecido parece uma malha fria. Parece uma malha fria. Vamos ver se aqui fala, pra gente mostrar, pro pessoal, não fala. Grande compra, hein? Esse grande compra. Vou ver aqui. Já tô bem satisfeito com... Não fala qual que é o tecido, o material. Não sei. Eu sei que é bom. Muito gostoso. Ah, deve ter etiqueta nele aqui. Enfim, olha aqui do outro lado. Ó. Ó, uma cor sólida. Mas ele é reversível? Não, né? É, você usa da cor que você quiser, amor. Você quer usar desse lado, você usa. Não, amor. Eu acho que não. Sim, amor. Não entendo disso, não sei. Mas enfim, é isso aí. Vamos embora pro próximo? Agora esse aqui, tô super curiosa. Porque esse é aquele que é estilo uma coberta, cheio de pelinho. Esse é um tamanho queen. Eu amei essa cor, gente. Gente, eu amei. Cheio muito, achei. Parece um urso. Quem mora no Rio Grande do Sul. São Paulo também faz frio, mas Rio Grande do Sul. Agora lá onde a gente mora é Cuiabá. 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 Cuiabá, sim. Se a gente morasse em Cuiabá, a gente não ia usar isso aqui nunca. Olha. Olha isso. Não, olha isso aqui. É até etiqueta linda. É um pelinho. É muito bonito. Deixa eu virar aqui, amor, pra mostrar pra eles. Dá pros olhos levados esse aqui, hein? É, sim, com certeza. Ele é assim, ó. Peraí, caiu uns aqui, Paty. É a fronha. Peraí lá. Deixa eu virar pra lá. Deixa eu te ajudar aqui também. Vamos reclarar, vamos dar uma balançadinha aqui, tá, gente? Isso aí. Aqui, ó. Tá aqui, tá preso aqui, ó. Ah, ele tá preso? Ah, meu Deus. Então deixa eu mostrar só essa parte aqui. Aqui, ó. Tá preso aqui. Já abri. Abriu? Cuidado, hein. Vai rasgar o meu negócio aí novinho. Abriu tudo. Produção, produção. Vira ali. Caraca, isso é lindo, cara. Gente, é lindo. Não, e a qualidade do material que eu já peguei aqui. Mor, chega perto. Chega perto pra mostrar pra eles isso aqui. Parece um urso. Olha, gente. Vocês estão vendo? É maravilhoso isso aqui. Eu tenho que chamar minha filha pra gravar aqui. Se você quiser, você vira aqui, ó. Dá uma viradinha. Pra deixar assim, bem bonitinho. Tá vendo? Ó. Não, caraca. Isso aqui... E aí, se você quiser... Eu tô com dó de usar isso aqui, Paty. Que delícia. Eu amei, ele é lindo. Põe aí na cama direita, amor, pra gente ver como fica. Ele é lindo, lindão. Lindo, lindão, hein. Lindo, lindão. Aí tem as fronhas aí, ó. Que é só pra fazer de conta. Não, isso aqui é sonho. Isso aqui, quem é dona de casa... Mas agora, isso aqui... Quem é dona de casa, eu tenho certeza que vai olhar isso aqui no vídeo e vai falar, isso aqui é um sonho de consumo. Quanto será que custa um desse aí no Brasil, gente? Não, se aqui passa de duzentos, lá deve ser uns três mil reais, né? Bem quentinho, bem quentinho mesmo. Não tenho noção, Paty. Olha aqui que lindo, olha que chique de couro. É, não. A etiqueta aqui, ó. Coisa boa, Paty. Olha, não, a qualidade disso aqui, amor. Gente, agora uma coisa, eu vou falar pra vocês. Não pode dormir com roupa preta, com pijama preto não, viu? Porque vai encher de pelo com aquele edredom e com esse aqui também. Com essa coberta aqui, ó. Eu fui dobrar aquele outro e encheu de pelo aqui na minha camiseta que é preta. Mas, entretanto, todavia, entretanto, contudo, todavia, eles são lindos, né? E eu acho que dá pra usar um pijaminha de outra cor, né, gente? Fala sério. Olha. Olha a cor disso daqui, produção. Produção, eu já tô arrebentando aqui, igual você fez. Uhum, já levinho. Mas eu tô com medo. Ele vem todo preso. É, tá meio pra caber aí dentro. É verdade. O bicho, agora que eu dobrei ali, o negócio... Não quero ver eu não guardar isso daí. Tem que ser na garagem. Tá me lembrando, assim, de uma cabana no meio do... No meio do... Isso aqui não vai voltar pra capa de papel aqui nunca, eu acho. Não entra, amor. Não, mas nós vamos guardar isso aqui. Nós vamos ter que dar um jeito, então, de dobrar. Gente, essa produção, eu vou te falar, é lindo. Amor, é bonito. Caraca, olha, é meio acetinado, olha. Tá vendo? Que ele é meio acetinado. Tira aí, tira esse papel, Zé. Eita. Então, ele é assim, de um lado, cheio de pelinho. Batire, batire. Mas aonde eu vou enfiar isso na minha casa? Não sei. Não sabe, Botinho? Não sei. A casa é sua, vocês enfiam onde quiser. Olha que coberta gostosa, vem. Visita na sua casa, deitar assim, ó. Aí você pode usar aqui do outro lado, vira assim. Entendeu? Ó. Você falou bem, parece um negócio de cabana mesmo. É. Tudo a ver. Olha lá. Chique, hein, Paty? Tá amassado ainda, mas deita aí, vê se é bom. É bem bonito. Deita aí, Paty, vê se é... É, que é gostoso, amor. Olha isso aqui. Mostrou de pedido. Grande compra, amor? Grande compra? Foi uma boa compra, amor. 35, 40 dólares? 35, não. Isso foi ridículo, né? Não foi nem uma boa compra, né? De cores, etiqueta, coisa boa. Isso aqui é coisa boa demais. Olha, meia... Vamos ver na hora de lavar, né, gente? Se eu passar raiva na hora de lavar isso aqui, acho que tem que levar em uma lavanderia, porque é muito grande pra colocar na máquina. Apesar que a nossa máquina é grande, mas mesmo assim. Mesmo assim. E aí, gente? O que vocês acharam? Hã? Das nossas comprinhas. Produção andou comprando mais por aí, hein? Vai vir mais vídeos de comprinhas aí pra vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um tapinha no like, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e fique ligadinho, porque vem muito mais vídeo por aí, não é não, produção? Vem mesmo. Muita coisa boa. Então, lá, beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma